E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês minha real experiência com o bug da Shen Já que ele tá fazendo um sucesso muito grande, tá ficando muito famoso aí na internet Então muita gente tem dúvida, né? Me pergunta como que funciona, se realmente funciona, se vale a pena mesmo Então eu adquiri, testei, hoje eu vou estar contando tudo aqui pra vocês, vou falar toda a verdade mesmo, todos os detalhes Inclusive eu vou estar mostrando ele por dentro, tá? Porque até agora não vi ninguém mostrando ele Então eu recomendo demais que você preste atenção e assista esse vídeo até o final pra você estar sabendo tudo sobre ele antes de estar adquirindo, tá? E antes que eu me esqueça, a galera sempre pergunta por onde que adquire, como que faz pra adquirir Então vou deixar pra vocês o site oficial logo aqui abaixo na descrição do vídeo Porque lá tem informações mais completas, mais detalhadas sobre Então no final do vídeo vocês vão lá, mas primeiro você presta atenção aqui e assiste que é importante E bom, gente, na verdade eu conheci o bug da Shen através de uma amiga minha Porque eu tinha muita vontade de comprar lá na Shen, mas eu tinha receio de não gostar, sabe? De as peças não serem tão boas E da taxa também, porque eu já vi muita gente sendo taxada e é muito uma questão de sorte, né? E um dia conversando com essa amiga minha, ela falou que tava recebendo roupa de graça da Shen Eu fiquei, cara, como assim? E foi onde ela me apresentou o bug da Shen E pra quem não conhece muito bem, gente, só explicando rapidinho aqui O bug da Shen, ele é basicamente um mini curso online com algumas aulas ali Que te ensina algumas formas, o passo a passo de você estar ganhando roupa de graça da Shen Sim, algumas formas, porque são várias formas Porque pelo que eu entendi, a Shen muitas vezes, a gente colocar uma peça de roupa pra vender Ela precisa saber se aquela peça vai vender, se as pessoas vão gostar mesmo E aí onde ela seleciona algumas pessoas pra estar ganhando essas peças pra testar E tudo de forma 100% grátis, tá? Não paga frete, não paga nada E isso é algo que muita gente já sabe, né? Só que no bug da Shen, eles te ensinam como tá passando na frente de todo mundo ali Pra você ser selecionada de forma muito mais rápida, muito mais fácil Isso que é o bacana E quem descobriu isso aí foi a Larissa, uma das criadoras lá do curso Porque a mãe dela trabalhou na Shen Então foi onde ela descobriu aí esse macetezinho que ela ensina lá dentro do curso E como a minha amiga testou e deu bastante certo pra ela Ela recebeu as roupas, eu decidi adquirir pra testar também Em seguida já chegou no meu e-mail, fui assistindo ali todas as aulas Baixei o aplicativo da Shen, fui colocando em prática ali todo o passo a passo E sim, pessoal, é real Eu já recebi algumas peças 100% de graça Recebi pela primeira vez no mês passado E agora eu tô esperando o próximo pacote com as outras peças chegar Mas, cara, eu confesso que demorou um tempo assim pra ficha cair Porque é o sonho de toda mulher receber roupa de graça, né? Então, pra mim, valeu e tá valendo muito a pena cada centavo Então, é algo que eu recomendo muito pra vocês Porque realmente dá muito certo, tá, pessoal? E detalhe, pessoal, eu não sou famosa Eu não tenho nem dois meus seguidores no Instagram Nunca fiz TikTok, tem nada, tá? Eu sou uma pessoa totalmente comum Isso que é o bacana, né? Porque eu já vi sim algumas meninas recebendo peças de graça Mas muitas eram blogueiras, assim, bem famosas E tem toda uma burocracia lá pra você conseguir, né? Tem uma quantidade mínima de seguidores e tal E no Bug da Shen não tem nada disso Então, é algo muito bom Então, agora eu vou mostrar o curso por dentro pra vocês E esse aqui é o Bug da Shen, tá, pessoal? Essa aqui é a plataforma onde tá o curso E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho Aqui a gente tem o módulo 1 com a primeira aula, né? Que é a aula de boas-vindas Onde ela se apresenta E explica um pouquinho do que você vai encontrar aqui dentro do curso, tá? E tem a aula 2 Que é como baixar o aplicativo da Shen Como tá utilizando Ela explica tudo direitinho E tem o módulo 2 Que são quatro maneiras de você ter pontos infinitos Dentro da Shen, do lado da plataforma Gente, esses pontos depois você troca por desconto E são uns descontos muito bons que você consegue Porque você consegue tá ganhando muito ponto aqui Dessas maneiras que ela explica Eu já testei todas, confesso pra vocês E tá dando bastante certo pra mim Eu tô conseguindo ganhar ponto todo santo dia Então, é algo que tá funcionando muito E, meu, os descontos são realmente muito bons Depois, vocês adquirem aqui Vocês testem porque vale a pena E o módulo 3 Que é o Bug da Shen mesmo, né? Que é onde ela explica Como você tá conseguindo as peças De forma 100% grátis Que você não paga nem o frete E aqui nessa aula 3, né? Na parte 3 É onde tá o ouro Onde ela fala Como que você consegue Tá passando na frente das outras pessoas Pra você tá sendo selecionada Pra ganhar essas peças, tá, pessoal? Então, é onde ela realmente entrega o ouro Então, gente Esse curso aqui, ele é muito bom Tá dando muito certo pra mim Coisa boa, a gente recomenda Então, eu recomendo muito pra vocês Porque realmente funciona, né? O sonho de toda mulher Ganhar roupa de graça Em casa da mais da Shen Que são lindas as roupas Então, eu recomendo demais Pra vocês, tá? E o acesso, né? Que muita gente pergunta também Gente, o acesso chega por e-mail Então, por isso que é importante Você colocar seu e-mail certinho Conferir, né? Também se tá tudo certinho Pra você não ter nenhum problema Na hora de estar recebendo, tá? E ele tá fazendo sucesso gigantesco Devido a funcionar muito bem, né? O pessoal postando lá Só pros que estão recebendo Então, tá tendo uma procura muito grande E muita gente chega em mim Perguntando por onde que pode ser adquirido Qual que é o site, né? Então, vou deixar pra vocês O site por onde eu adquiri Aqui abaixo na descrição, tá? Pra tá facilitando pra vocês Eu não indico nenhum outro site, tá, pessoal? Porque, sendo sincera Eu não confio Eu adquiri por esse site Que é o site oficial mesmo dele Então, foi por lá que eu adquiri Recebi certinho Então, é o único que eu posso Tá indicando aqui pra vocês Pra quem tiver interesse Tá aqui abaixo na descrição E é isso Espero muito que esse vídeo Tenha te ajudado Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou estar te respondendo Um beijo Tchau, tchau